Hoje no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas têm deficiência e para garantir uma convivência social mais justa e igualdade de oportunidades o governo federal lançou hoje o Viver Sem Limite, plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência Até 2014 serão investidos 7 bilhões e 600 milhões de reais em diversas áreas Autonomia, inclusão, oportunidade, viver sem preconceitos, sem barreiras numa sociedade com acesso à cidadania e a todos, sem distinção Essas são as principais propostas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência lançado hoje o Viver Sem Limite prevê ações integradas em quatro eixos educação, saúde, inclusão social e acessibilidade Para isso serão aplicados até 2014 7 bilhões e 600 milhões de reais E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vai coordenar os trabalhos realizados por 15 instituições do governo federal O Viver Sem Limite trata de políticas públicas como as de qualificação profissional transporte acessível para escolas e centros de reabilitação moradias adaptadas, mobilidade urbana, atenção à saúde Além da isenção de impostos para o desenvolvimento de produtos que adotem tecnologia assistiva Meu nome é Fernanda Honorato A minha deficiência não me impede de ser repórter Você já pensou que sem preconceito E mais pessoas como eu Teria oportunidade De mostrar a cara Desde o mercado de trabalho Os limites, querido Brasil Não estão determinados a priori No momento do nascimento Para uma pessoa com deficiência Os limites não estão na pessoa Os limites não estão no indivíduo Os limites são aquelas barreiras que estão estabelecidas no meio Aquelas barreiras que a sociedade estabelece E é por isto que nós queremos viver sem limite O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Será executado a partir de um pacto entre a União, Estados e Municípios E foi redigido em parceria com a sociedade civil Outra marca muito importante nesse momento É um diálogo que se travou entre sociedade civil e governo Que na área da pessoa com deficiência Não observamos nada igual ao longo dos últimos anos Durante a cerimônia de lançamento A presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de seu governo Para a inclusão social e produtiva de pessoas com deficiência É um plano para garantir cidadania plena Às brasileiras e aos brasileiros com deficiência Ele vai beneficiar pessoas de todas as idades De todas as classes sociais E indiferenciadamente de acordo com critérios de gênero Vai garantir em todo o país Não apenas o direito dessas pessoas Cada uma delas e seus direitos Mas também o que nós buscamos É dar instrumentos, ferramentas concretas Para melhorar sua qualidade de vida Ampliar suas oportunidades de crescer e produzir E assegurar essa palavra mágica que é autonomia Queria dizer que hoje, esse é um momento Que vale a pena ser presidente Aplausos 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 Aplausos